Um vendedor de bilhetes vendeu 42 bilhetes para uma peça de teatro. Os bilhetes custavam 29 euros cada um. Estima o valor total arredondado dos bilhetes vendidos. Se quiséssemos saber o valor exato, multiplicávamos 42 por 29 e calculávamos o resultado. Mas pedem-nos para fazer a conta de cabeça. Temos de arredondar primeiro os números e depois multiplicamos. Se queremos arredondar alguma coisa, temos de arredondar às dezenas, porque é a casa mais alta que temos. Se arredondarmos 42 à dezena mais próxima, já fizemos isto muitas vezes, o 2 na casa das dezenas é mais pequeno do que o 5, por isso vamos arredondar para baixo. A dezena mais próxima é 40. Vamos arredondar para baixo. 40. 29. Se arredondarmos à dezena mais próxima, o 9 da casa das unidades é maior ou igual a 5. Por isso, arredondamos para cima. A dezena mais próxima é 30. Outra forma de pensar nisto é, 42 está mais próximo de 40. 29 está mais próximo de 30. São os múltiplos de 10 mais próximos. Por isso, podemos multiplicar. E, mais uma vez, podemos usar 30 vezes 40 em vez de 42 vezes 29. Embora vamos obter só uma estimativa e não um número exato. Bem, isto é igual a 3 vezes 4, com dois zeros no fim. 30 vezes 40 é o mesmo que 3 vezes 4, com mais dois zeros. Vamos fazer isso. 3 vezes 4 é igual a 12. E depois acrescentamos dois zeros. Temos este zero, que vamos pôr aqui, e temos este zero azul, que vamos pôr aqui. Vamos ter, o total é de cerca de 1.200 euros de bilhetes vendidos. Esta é a nossa estimativa.